Bom dia, Carol. Bom dia, seu Tiago. Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi de fim de semana? Foi bom, mas foi ansioso para a gente voltar aqui e gravar, para saber o que aconteceu. Não, mas foi... acho que foi bom, vai, o desfecho, mais ou menos bom. Vamos ver. Hoje a gente segue da 329 até 349. Finalmente entramos na nossa última semana. O livro realmente está chegando ao fim. Se você está com a gente aí, força, perseverança, você vai conseguir. E como eu disse outra vez, aí duvido que você que chegou até aqui vá desistir, né? Mas vamos lá. Ah, não. Mesmo porque a gente precisa saber o que aconteceu com o Riobaldo e a galera, né? Ah, é. Vamos ver. Eu só sei que ele não vai morrer até agora. É. Mas a gente estava numa angústia danada para ver se ele ia atacar a neta do senhor fazendeiro lá, que eu esqueci, o senhor Ornelas, né? Isso. E aí, o que aconteceu? A gente percebe aqui que o senhor Ornelas está meio... Aí ele fala aqui, senhor Ornelas empalidecido. O Riobaldo olha assim muito para o Diadorim. Então, para quem não lembra, ele estava ali na sala, eles estavam conversando. E uma das netas do senhor Ornelas chamou a atenção do Riobaldo. E aí o Riobaldo chamou ela, ficou conversando, né? Aquele jeito. Ai, coração na mão. Tanto do senhor Ornelas quanto o meu, né? Mas, graças ao bom Deus, o Riobaldo decide que com ela não vai fazer nada. Ufa. Ufa. Ele diz assim, Donde o que eu quis foi oferecer garantia a ela, por sempre, ao que debati no ar, os altos da cabeça, segurei meus cornos. Assim, retido, sosseguei. E melhor. Como que depois do fogo de ferver, no azeite em corpo de meu sangue todo, agora só chupei aquele vapor fresco, fortíssimo de vantagens, de bondades. Menina, tu há de ter noivo correto, bem apessoado e trabalhador, quando for hora. Conforme tu merece e eu rendo praça, que votos faço. Não vou estar por aqui no dia para festejar. Mas em todo o tempo, vocês carecendo, podem mandar chamar minha proteção que está prometida, igual eu fosse padrinho legítimo em bodas. Olha que Riobaldo bonzinho. Não, sabe o que eu fiquei pensando? Tava ali uma galera na sala, né, conversando, eles já tinham comido aqui. E aí eu penso assim, tem várias rodinhas conversando, pá, pá, pá. Aí o Riobaldo chama a menina e fica aquele silêncio sepucral. Pensando o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. Aí quando ele fala, não, você vai poder casar com um rapaz direito, aí dá aquela aliviada, a tensão da sala some. A impressão que eu tenho é essa, que os fazendeiros recebem os jagunços, mas fica um pisar de ovos, que eles não sabem se eles vão ser todos assassinados. Isso não só aqui, mas toda vez que jagunços chegam em qualquer fazenda aí. Então fica aquele negócio de, eu elogio você, mas também tenho que ter meus cuidados. Eu acho que esse momento foi quando o seu Ornelas relaxou, mais ou menos, né, ele fala, agradece, minha filha, todas as palavras desse grande chefe, que é declarado sagrado nosso amigo. Então joga esses confetes e tudo, né, perante as voltas todas que o mundo dá e der. Mas aí começa a ter uma conversa um pouco mais tranquila, um pouco mais amigável. E o Riobaldo pergunta pra ele, né, se ele conhecia quem era o Zé Bebelo. Isso. E ele se surpreende, porque ele descobre que o cara nunca tinha ouvido falar. Ele fala, ah, eu sou de pouca política, não me desfiz de ser. É, nem o Zé Bebelo, nem o Ricardão, nem o Hemórdines ele não conhecia. Isso. Apesar dele ter conhecido o Medeiro Vaz, né. Mas eu acho que isso aí começou a trazer pra mente do Riobaldo uma questão assim. Eles se acham os donos dos sertões ali. Eu acho que trouxe um pouco de realidade pra cabeça deles. Isso aí traz pra gente também algumas lições. Porque às vezes a gente tá tão concentrado naquilo que a gente faz na vida. E acha que o mundo gira à nossa volta. Quando, na verdade, o nosso mundinho ali é uma ervilha perto de tudo. Então as pessoas estão em volta, vivendo as suas vidas. Às vezes a gente teve, sei lá, uma querela com alguém. E fica, ah, porque aquela pessoa pensa mal de mim. Ah, porque aquela pessoa tá tentando montar uma estratégia pra me fazer mal. E aí a vida anda e você descobre que aquela pessoa nem lembra que você existe. Verdade. Então, tira o rei da barriga aí. E acho que o Riobaldo foi bom isso pra ele também. Cada um segue a sua vida. E mesmo você que é mais famosinho na internet, se é que acontece. Entenda que foi muito engraçada essa história. Tem uma pessoa aí famosa no meio da internet aí. Que nós aqui, cristãos jovens. Não que eu seja jovem, mas, enfim, cristão eu sou. E a gente consome e tal. Nossa, que legal essa pessoa. E, ah, tem opinião formada. Ah, eu gosto desse, eu não gosto daquele. Aí uma vez eu fui visitar os meus pais, que são cristãos também. E aí eu comentei alguma coisa sobre algum deles. E a resposta deles foi, quem é? Nunca ouvi falar. É bolha, né? A gente, hoje em dia, tá cada vez mais inseridos em bolhas. E, na verdade, a gente se acha super influencer aí. Mas, na real, a maioria das pessoas nem sabe quem a gente é. É verdade. O mundo é muito grande, né, Tiago? Isso aí. Ao mesmo tempo que é uma ervilha, é muito grande. Tem muito chão aí pra gente ainda percorrer. Mas é engraçado que, apesar dele não conhecer o Ricardão, o Hemógino, o Zé Bebelo. O seu Ornelas, ele conhece o seu Abão, né? Eles não têm contato já há alguns anos. É, eles são parentes, né? Esse um vem a ser até parente de minha mulher. E longe meu aparentado. Mas desde uns 10 anos que cortamos conhecimento. Eu acho que deve ter tido uma briguinha, alguma coisa entre eles aí. Eles não se dão muito bem. Eu tive essa impressão, pelo menos. Mas também não é importante pra história. Pelo menos, por enquanto, não parece ser e segue a vida. Isso aí. Depois de toda essa situação aí, eles foram embora, né? Foram. Tem até um caso aqui que é contado. Acho que a gente não precisa contar de novo. Mas é o tal do andarilho que agrediu lá um cara que... Ele achou que era o delegado. Mas, na verdade, não era. O delegado, na verdade, deu um... Isso. Fingiu que era outra pessoa. Deu migué. E o outro apanhou no lugar dele. Mas eu quis guardar isso aí por causa do ditado final, né? Que eu achei sensacional. Sensacional mesmo. É verdade. Ele é aí. Deixa eu ver aqui. Antes que o doutor Hilário, que era o delegado que fugiu de apanhar, né? Apreciador dos exemplos, só me disse. Pouco se vive e muito se vê. Reperguntei qual era o mote. E aí o que eu quis guardar. Um outro pode ser a gente, mas a gente não pode ser o outro. Nem convém. O doutor Hilário completou. Acho que esta foi uma das passagens mais instrutivas e divertidas que, em até hoje, eu presenciei. Enfim, é só um parênteses. Eles dormem ali. Não, mas a história é legal. A história é legal. É, eles dormem ali e o seu Ornelas... Eu achei legal que o seu Ornelas fica assim. Fica e não fica. Será que ele vai querer um quarto? Aí o Reobaldo fica. Será que ele vai me oferecer um quarto? Acho que não. Vou ali dormir na minha rede mesmo. É legal, porque a gente fala... Ah, eles são hospedados. A gente sempre pensa que todo mundo vai pra dentro de casa. Mas não, né? Todo mundo fica lá de fora ali. Cada um estende a sua rede ali e dorme por lá mesmo. Inclusive, o Reobaldo fez isso aí. E no dia seguinte, ele volta. O único que dormiu em cama foi o Guirigó, né? Foi engraçado isso. Porque ele já tinha dormido na mesa. E aí, recolheram ele. O Reobaldo até ri e fala... Ó, eu que sou o líder, tô aqui fora. E o Guirigó tá lá dormindo em camas e cobertores. Mas é aquilo. Esse Guirigó é um safado, né? Ele sabe se aproveitar muito bem da situação. Bom, passa aí o dia. É, não acontece muito aí. A única coisa que continua aquela ideia fixa de que a gente precisa guerrear. A gente precisa guerrear. Tô com saudade de guerra. E o Diadorim, então, volta pra história. Ele tava quieto, né? Na dele. O que é um tanto estranho, mais ou menos, né? Várias vezes o Diadorim tá super perto. Outras, ele dá uns perdidos na história. E aparentemente, ele tá meio de burro amarrado aí. Desde que eu era o chefe, assim, eu via Diadorim de mim mais apartado. Tanto quieto, muito quieto é que a gente chama o amor. Como inquieto, as coisas chamam a gente. Eu fiquei um pouco com dó, assim, do Diadorim, né? Mas pra frente, a gente até descobre que ele fez uma coisa que o Riobaldo não gosta muito. Mas eu entendo os princípios do Diadorim. Porque ele sempre foi muito valente. Foi ele que ensinou certas coisas pro Riobaldo. Ele até quis assumir o bando quando o Medeiro Vaz morreu. E o Riobaldo foi o primeiro que disse não. E agora o Riobaldo tinha mudado tanto, né? Mudou demais. Eu fiquei assim, poxa, eu tô um pouco com dózinha do Diadorim. Eu acho ele meio possessivo, mas eu fiquei com dózinha dele. É, mas ainda assim o Diadorim, ele tem a ousadia de conversar com ele, né? O Diadorim tá bastante preocupado com o Riobaldo. É, na verdade o Diadorim, ele quer meio que enfrentar o Riobaldo. Só que foi a sensação que eu tive. Que ele quer conversar com aquele Riobaldo de tempos atrás. E o Riobaldo não vai dar mais essa liberdade pra ele, né? É, agora eu sou líder, agora eu não posso ficar nessa de ficar te ouvindo assim fácil. Ainda assim ele vai começar a confrontar ele, né? Então, exato. Aí eles começam aqui. Há uma coisa eu te digo, Riobaldo. Pois fala. Por querer bem é que eu falo, Riobaldo. Vai dizendo. Tipo, vai e desembucha logo. E aí você vê que ele não fala, né? Ele fica meio assim, ah, deixa quieto. Tem umas duas páginas aqui de divaneio. É uma luta interna do Riobaldo nessa de que, ah, eu sou chefe. É a minha obrigação agora, eu tenho que exigir respeito. Esse tipo de pensamento. E lembrando, ele buscava guerra. Mas a conversa retoma, né? Isso. Ah, não, mas tem uma parte. O que é o senhor? O que tá acontecendo? Eles entram numa cidade lá. Não lembro agora qual o nome da cidade. E aí fala assim pro Riobaldo. Tem uma mulher que não tá conseguindo dar a luz ali. Na Barra de Paracatu. É por ali. E aí essa mulher não consegue dar a luz, tal. E chama o Riobaldo. Eu falei, gente, por que que chamaram o Riobaldo? Pensei de duas uma. Ou por ele ter feito pacto com o demônio. Ele vai conseguir fazer o parto dessa tia. Ou ele vai matar ela pra pegar o bebê. Ou ele tá acostumado a fazer em parto de animais. Não sei. Mas também não falou nada disso na história até agora, né? É. Aí chamam ele. Ela tá lá sofrendo. E você, mulher que já teve contração e parte, sabe que o negócio não é fácil. E aí ele pega, dá um dinheirinho pra ela. É que ela era muito pobre, Carol. Ah, Tiago. Toma, filha de Cristo. Senhora dona. Compra um agasalho pra esse que vai nascer defendido e são. E que deve se chamar Riobaldo. E o menino nasceu. Tá vendo? E é só uma dor normal de parto. Ah, pela verdade. E ela ficou toda feliz. Ficou super satisfeita com lágrimas nos olhos. Aquela mulher beijou minha mão. Acabou de dar a luz. Eu quero saber, Tiago. É, você que é muito fraquinha, Carol. É, nossa. Ela tava dando a luz ali no chão, meu. Você deu a luz no chão? Não é? Não, eu fui no hospital com o hack. E deixou dinheiro lá em vez de receber. Ela recebeu. É. Acontece, né? E aí a gente vê que o Diadorim chama ele de novo, né? E aí dessa vez ele fala. Ó, você tá muito diferente. Você mudou demais. Eu não tô gostando. Cadê aquele Riobaldo que era meu amigo, meu confidente? Você tá diferente. Tá muito diferente. E como a gente já imaginou, o Riobaldo não gosta de ser confrontado dessa forma, né? E aí a gente descobre que o Riobaldo tá desconfiado do Diadorim. Porque ele viu que o Diadorim conversou com um vaqueiro que tinha aparecido agora há pouco. Tinha cochichado com ele alguma coisa. E começou aquela mania de perseguição do Riobaldo, né? Deve ter falado alguma coisa mal de mim. Que você aí que tá ouvindo, provavelmente já passou por isso do lado ruim, né? Pensando que os outros tão falando de você. Verdade. E aí ele fica tentando entender. Que raio você foi falar ali, o Diadorim. Mas o Diadorim dá um ligué e sai fora. Não fala, né? Fala, ah, eu só mandei um recado. Mas não fala pra quem? Não fala onde? Isso. E aí tem de novo aquela coisa, né? Que se o Riobaldo realmente fez o pacto, né? Porque como não apareceu nada visualmente, né? Ninguém falou com ele, ó, tô aqui, eu sou o capeta. Então ele não sabia se tinha realmente acontecido, né? Mas aconteceu. Na minha cabeça aconteceu. Ah, claramente aconteceu, mas pro Riobaldo não. Até porque ele, um, não sabe se o Demo existe. Dois, ele não sabe se ele tem poder pra vender a alma. Porque a alma não é dele, é de Deus. Três, porque não aconteceu nada visualmente, sensorialmente ali pra ele. É. Ai, gente, não façam isso, por favor. Ai, nossa, credo. Aí aparece um tal de Inho Constâncio Alves, e ele se mostra como alguém que conhecia o Riobaldo nos tempos de criança. Isso me disse aquele Inho Constâncio Alves. Queria recompensas? Aos princípios, não desgostei de prosear com um antigo assim, com Patrício, asseado, em suas roupas e bem-avindo. Aí ele tomou café com a gente, a Dark Woman foi se avontadeando. Ele cumpridando as respostas. Eu mesmo dava jeito pra que ele tomasse coragem. Esse cara parece meio que, ah, a gente foi conhecido lá e tal. É. O Riobaldo começa a ficar assim, ah, tô ficando saco cheio desse cara. Não sei não. As intenções dele, pra mim, não são as melhores, não. E achei interessante aqui. Que o Riobaldo fala, fiquei com uma vontade de matar esse cabra, esse Constâncio Alves. Vou fazer uma pergunta pra ele. Se ele responder do jeito que eu quero, eu não mato. Se ele responder do jeito que eu não quero, aí é tiro. Tiro, porrada e bomba. Isso aí é porque tá tendo uma batalha interna dentro do Riobaldo, como a gente falou lá na sexta-feira, né? Ele fala, ah, mas matar assassinado por uma lei? Pois não era? E mais um pouquinho embaixo ele diz que isso era o que a vozinha dizia. A vozinha na cabeça dele, né? Tento, cautela, toma atento, Riobaldo, que o diabo fincou pé de governar tua decisão. Isso é muito as duas vozes, o bem e o mal, falando na cabeça dele. Uma tá falando, mata, mata esse cara. E o outro falando, não, ó, sossega aí. E aí essa luta, essa luta, essa luta. E o Riobaldo não sabe muito como lidar com isso. Aí sim o que a Carol falou agora, súbito sendo, pois, pois, que um recurso eu tive. E por uma greta me saí, levando a salvo comigo o desgraçado Nho Constâncio Alves. O conforme foi, que isso eu espiritei, que fazia a ele uma pergunta. Respondesse a mal, morresse. Mas de outro jeito recebia perdão. Aí a pergunta é a seguinte. Se sendo que o senhor é da minha terra, pois, conheceu um homem que se chamava Gramacedo? Será o senhor aparente dele? Eu lembro desse nome, mas eu não lembro quem é. Você lembra quem é o Gramacedo, né? Então, pra mim esse Gramacedo aparece aqui agora. Mas provavelmente é tanto nome, né? E tem ele aqui na capa, né, Gramacedo. Pode ser que eu tenha lido só na capa. Mas enfim. Pode ser. É uma pergunta que tem nada com nada. Isso que é a questão. É meio que quando a gente tá questionando Deus. Ah, falo ou não falo com aquela menina? Faço ou não faço isso? E aí a gente propõe uns joguinhos de azar, alguma coisinha de... Ah, se passar um fusca verde aqui na rua, eu faço isso. Aqui não tem nada com nada. Não mesmo. Mas é exatamente isso que o Reobaldo começa a fazer aqui, né? E o amigo dele lá, o Constâncio Alves, ele dá uma resposta que eu não entendi bem se era da morte ou da vida. Mas aí ele começa a ficar com medo. E aí ele meio que muda a resposta dele. E o Reobaldo fica. E agora? Que raio que eu vou fazer esse? Não, e aí o Reobaldo fica. Tá, não vou matar. Eu tinha resistido a terceira vez. Agora o Nho Constâncio Alves estava delivrado de perigo. Só que eu gritei. O senhor tem seu dinheiro? Que ele falou. Tá bom, não vou matar. Deveria, mas não vou. Mas vou roubar. E assim, é aquele roubo consentido, né? Me dá esse seu dinheiro. E o cabra estava cheio da grana. Cheio, cheio. Ele ainda fala aqui. Ligeiro novo, o homem caçou com suas mãos o zurrãozinho que abriu. Estava cheio de notas, bem enroladas e embrulhadas num pano. E assim me dava, me presenteava. Eu falei, ah, senhor. Isso. E aí ele deixa ficar embora, né? Só que o Reobaldo, ele estava... Como é que fica a honra dele, né? Aí ele faz uma grande besteira, né? E ele e o Constâncio Alves deixei que fosse embora. Nem espiei pra dele não ver as costas. Mas aí então, pra me pacificar e enterter o outro... O outro é o demônio aqui, né? Eu tive de falar alto. Perdoei esse. Mas o primeiro que se surgir dessas estradas, paga. Eu disse. Eu ia cumprir. Ah, gente. Aí aparece um cabra safado aí. Coitado. Com cara de porco. Safado não. Parece quase um mendigo numa égua moribunda. Com um cachorro miserável passando fome atrás. Eu acho que é nesse momento que o pessoal confunde muito esse livro com o do Graciliano Ramos. Lá, Vida Seca. Com a baleia, né? Com a baleia. E eu fiquei pensando muito na baleia. Eu falei, ai, gente. Que pena. Bom, enfim. E aí que vem de novo, né? Desgraçado desse homem. Pelo que em sua vida ia ser. Pelo que seus aspectos indicavam. Nem merecia dó, assim, achei. Mas na companhia dele, atrás, vinha também um cachorrinho. E é o cachorrinho que, quando eu tava lendo, me agarrou as esperanças de mudar. Porque ele não ficou com dó nenhuma do cara, mas ficou com dó do cachorro. E aí o Guirigó vem, né? Com a safadeza dele. Af, esse Guirigó. Tô ficando com raiva dele. Senhor mata, o senhor vai matar. O pretinho só se saiu pelos olhos. Ai, que horror. Não, e assim, engraçado. Quando agarram o cara, que o Riobaldo manda pegar o cara. O cachorro começa a atacar, né? A latir pra eles. E aí o Riobaldo vê que tá fazendo uma grande besteira, né? E fala, tá bom, então vamos matar o cachorro. A cachorra, na verdade, né? Que era uma cachorrinha. Na verdade, ele começa a fazer os joguinhos dele de novo, né? Na resposta pro Guirigó, ele fala, Ah não, agora a vontade de matar tinha se acabado. Sabia que eu estava até com enjôo da situação daquele homem da égua. Meu gosto era permitir que ele fosse embora. Forro que qualquer castigo. Mas sabia, igual, que eu estava na estrita obrigação de matar. Porque eu não podia voltar atrás na promessa da minha palavra declarada, que os meus cabras tinham escutado e glosado. Como é que eu ia matar aquele sujeito? Anunciado de pobre? E matar, em vez de um outro, sadio, embojo e rico? Aquilo era justiça? E ele começa assim, eu dei minha palavra, eu tenho a minha honra pra cumprir. Mas como é que eu vou matar um cara desse, né? E como é que o Zé Bebelo ia fazer? Ele pergunta. Ai, ai, ai. O Guirigó pergunta pra ele, é o senhor mesmo que vai matar? O menino Guirigó suputou. O diabo falou com uma flauta. Aí o Borromeu lá, o cego, né? Ele começa também a conversar com ele, né? Ele pergunta pro Borromeu, seja o que, companheiro velho? E ela, isso? E aí o Borromeu fala, se é, se é, chefe. Ahem? E se é o que Messer submeteu, ahem? Não dá nem pra entender o que esse cara fala. Eu não entendi nada também, mas aparentemente o Riobaldo também fala, ah, cego aqui, não me ajuda em nada. E aí, de novo, aquelas artimanhas pra tentar se enganar, né? O Riobaldo fala, raiá, puta, pô, não tenho que matar, não tenho que matar esse desgraçado. Porque minha palavra prenhada não foi com ele. Quem eu vi primeiro e avistei foi esse cachorrinho. Agora eu digo ao senhor dele, do demo, naquele instante, agora era eu quem ria. Porque ele fala, ah, não vou matar o cara, eu vou matar o cachorro. E aí manda ir buscar o cachorro lá, né? Não, e assim, eu pensei que ia matar com um tiro, mas vão matar enforcado o cachorro. Não, não vai nada. Quem dá a ideia do enforcado é o Guirigó. Tu fala, onde que esse Guirigó é maldoso? Ele fala, ah, bom, o cachorro a gente enforca. O menino Guirigó deu atrevimento de ensinar. Ai, gente, por quê? Pelo amor de Deus. E não, e tem uma parte lá atrás, que eu até marquei, eu acabei esquecendo de falar, que ele fala assim, qual que é a motivação de um jagunço? Trazer paz. Eu falei, mas onde? Onde que vocês acabam trazendo paz? Ah, ele tá tomado pelo demônio aqui, né? Graças ao autor aí, o Alaripe vem com uma voz simples e sábia, né? Ele fala, ah, tudo pensei, agora matar aquela cachorrinha? O que menos eu pudesse, só mesmo por pragas. Pelo tanto que a cachorrinha se prezava correta, latindo, tão relatado. Ah, não. Ah, não, não matava. Mas por aí eu também já tinha aprendido. Das sutilezas, tornei atrás dizer. O que o Alaripe tinha dito é, um cachorro quando se enforca, chora lágrimas. Os olhos deles regulam com os da gente. E aí o Riobaldo pensa isso tudo que eu acabei de falar, né? E aí ele tornou a transizer. A donde? E nem não foi essa cadela. A égua. Essa que foi. A primeira que deu nas minhas vistas. Ou seja, ele desiste da cachorra. É, tá totalmente perdido. Mas ele não quer desfazer da palavra dele. Desapeia o homem. Mandemos embora. Como se vá. Em ato, ordenei. É interessante que a gente passou o batido aqui. O cara tava com tanto medo. Tanto medo que ele se borrou as calças mesmo, né? Eles falam uma hora que escorre o cocô pela cela, lá pelo cavalo. Coitado. Ai, ai. Coitado, né? Eu vou miserá-lo, né? E os outros ficam até com nojinho dele, né? Enfim. Mas mandam o cara, né? Tu foge daqui, te vai embora. Eu disse. Tive de gritar. Ai, ele entendeu e saiu. Por um momento, pensei que fosse correr. Mas esbarrou sem espiar pra trás. Esbarrou e parou, né? Eu aprendi isso aqui. É. Agora era que achava pranto. Com bem de choro. Estava chorando soluços fortes. Igual se fosse uma criança pequena. Aquilo não tinha nenhuma sensatez e me dava gastura. Astúcia que remexia com as minhas resistências. Aborrecidos, os do meu pessoal gritaram com ele. Que tornou a pegar a correr. Ao tom dos brados. Ainda esbarrou outra vez. Devia de estar chorando conforme os ombros dele se sacudiam. Ai, ai. Arrochei. Assim foi em arrebrusco. Sobrevei em mim a estúrdia arfagem de chorar também. Mas ele não pode chorar. Porque ele é o líder. É. Exato. E até pensei. Não, ele vai matar esse cara, né? Vai dar um tiro de misericórdia. Mas ele não faz isso. O cara vai embora. E ai, pra mim, é o cúmulo. É assim. É a prova de que Reobaldo realmente não está bem. Ele vira e fala assim. Eu vou dar o cachorro pro Diadorim. É, ele vai gostar do cachorrinho. Vai se afeiçoar. Ah, mas tá ali uma situação tensa. Ele fica nessa de... Enfim. Ai, ele dá o cachorro pro Diadorim. A gente vê. O Diadorim fala assim. Solta o cachorro. Ele vai encontrar o... Não, isso ai é depois ainda. Ah, é verdade. Primeiro é o Fafafa. Primeiro o Fafafa, que é o amante dos cavalos, né? Mais um dos amigos dele aí. Ao que o Fafafa, que não teve poder em si de se consentir silêncio, virou pra mim e disse. Nosso chefe, convênia eu peço. O senhor aceite de eu pagar em dinheiro o preço desse inocente animal que seja poupado. A aguinha não é de todo ruim. Todo mundo tá vendo certo, né? Só o Riobaldo aqui. É. Tá com o demonismo, né? E aí no fim ele fala. Ah, é uma pena. Delibera o certo. O primeiro que eu vi foi essa égua. Ela tinha de receber a morte. Ah, mas a égua não é gente. Não é pessoa que existe. E quê? Ah, então não é cabível que se mate a égua. Portanto que a minha palavra decidida era de se matar um homem. Não executo. A alçada da palavra se perdeu por si e se gastou. Pois não está dito. Acho e dou que o negócio veio ao terminado. Enfim, ele não mata ninguém e ele desiste da ideia de que vou matar o próximo. E o pessoal acha bom. É, todo mundo fica. Ufa, que boa ideia, né? Porque afinal de contas que má ideia até agora. E aí ele manda alguém correr atrás do cara. Trazer ele pra devolver a égua dele. Devolver o cachorrinho e tal. Mas aí eles vão atrás e não acham nada. O pessoal elogia o Riobaldo. Tal a tal. O chefe tira mais finíssimas artimanhas do que Zé Bebelo próprio disse. Aí o outro falou. A fé que determina com a mesma justiça que Medeiro Vaz. O outro falou mais aduloso. Ai, ai, ai. Eu acho que eles ficam puxando o mesmo saco porque eles também estão com medo do Riobaldo. É, aparentemente estão mesmo. E aí voltam os caras e falam. Sumiu do mapa. Não achamos nem rastro dele. E aí eles falam. Ah, deixa a égua aí. Fica aí pastando. Se ele voltar, ele pega ela de novo. E aí sim ele tenta dar o cachorrinho pro Diadorim. E o Diadorim fala. Não, você tá louco. Eu não vou pegar um cachorro desse, não. É. Não, e assim, engraçado. Ele chama ele de Reinaldo, né? E aí eu lembrei que é verdade. Só ele sabe que o Reinaldo chama de Adorim, né? Ah, é verdade. E aí ele fala. Se convém se soltar a coitadinha. De seguro ela vai se encontrar com ele onde estiver o dono. E aí de fato eles soltam a cachorra e ela sai no desespero correndo. E provavelmente vai pra achar o cara mesmo, né? E aí de novo o Riobaldo vai conversar com o Diadorim porque ele não gostou dessa postura, né? Do Diadorim. Ele achou que o Diadorim foi meio desrespeitoso, né? Ele ficou. O recado mandado, Diadorim, tu diz. Se eu falar no exato, o dever de toda lealdade é que eu, a duras, exijo o que me reverte. Aí o Diadorim fala. Sou teu amigo. Aí ele tá falando daquele recado que ele mandou, né? Ele exigiu que o Diadorim contasse pra ele que raios foi aquele recado. Porque ele tá encafifado que foi alguma coisa contrária a ele, né? Exato. E aí o Diadorim fala. Sou teu amigo. O recado aquele, Riobaldo, pedi ao arrieiro para dar a uma mulher. Aí o Riobaldo fala. Ah, então tu mandou lá pra outra filha, minha noiva? E aí o Diadorim fala. É, foi pra ela mesmo. Em que é que você malda? Pedi pra ela que rezasse por você, Riobaldo. Assim, pela esperança de saudade que ela tivesse, que não esbarrasse de rezar. O todo tempo por costume antigo. O Riobaldo fala assim. Você acha que eu careço das suas rezas, orações, por minha ajuda, Diadorim? Acho. De manhã à noite, Riobaldo. Demais. Nem sei mesmo se alguém te botou um malefício. Tua mãe mesma, se estivesse viva, achava. Eu falei, vixi, tocou na mãe, o pau vai comer. Mas... Não, mas se a sua mãe te visse, ela também ia achar que você tá estranha. Você tá mal. E é interessante que pelo menos uma pessoa, né? O amigo verdadeiro dele aí, tem ousadia pra chegar na cara. E oxalá todos nós tivéssemos amigos que, quando a gente tá perdido assim na vida, chegasse e enfiasse o dedo na nossa cara, né? Exato. Acho que assim, tem que ter muita intimidade com a pessoa, né? Porque, enfim. Às vezes a gente ama demais alguém, tem um carinho imenso, mas a pessoa não dá tanta abertura pra nós. E o Diadorim tá colocando ele mesmo em risco aqui, né? Confrontando desse jeito o Riobaldo ainda mais no estado que o Riobaldo está. É. E aí ele começa a imaginar de novo sobre aquela noite, sobre ele ter feito pacto ou não, né? O que será que tinha acontecido? Aí ele termina, né? Eu não vendi minha alma, não assinei Finco. E ele fala, o Diadorim não sabia de nada, só desconfiava dos meus mesmos ares. Então você vê como o Diadorim conhecia ele, né? Porque ele tinha mudado da água pro vinho. E não... É muito triste quando você vê um amigo seu mudando tanto, né? É. Se você já viveu um pouquinho, você com certeza tem alguma experiência dessa aí. É. No finzinho da leitura de hoje, eu acho que talvez tenha sido o texto mais belo que eu li nesse livro. Eu queria só ler ele. Eu anotei assim, um resumo de como se deve ver e viver a vida. Belíssimo. Sempre sei, realmente. Só o que eu quis todo o tempo, o que eu pelejei pra achar, era uma coisa só, a inteira, cujo significado e vislumbrado dela eu vejo que sempre tive. A que era, que existe uma receita, a norma de um caminho certo, estreito, de cada uma pessoa viver. E essa pauta cada um tem. Mas a gente mesmo, no comum, não sabe encontrar. Como é que sozinho, por si, alguém ia poder encontrar e saber? Mas esse norteado tem. Tem que ter. Se não, a vida de todos ficava sendo sempre o confuso dessa doideira que é. E que, para cada dia e cada hora, só uma ação possível da gente é que consegue ser a certa. Aquilo está no encoberto. Mas fora dessa consequência, tudo o que eu fizer, o que o senhor fizer, o que o beltrano fizer, o que todo mundo fizer ou deixar de fazer, fica sendo falso e é o errado. Ah, porque aquela outra é a lei, escondida e vivível, mas não achável, do verdadeiro viver, que para cada pessoa sua continuação já foi projetada, como que se põe em teatro para cada representador, sua parte que antes já foi inventada num papel. Isso é bíblia. É impressionante. É muito bonito mesmo. Eu tinha gostado a primeira vez que eu li, mas agora, relendo, é realmente muito bonito mesmo. É um caminho certo, é todos os minutos da nossa vida são tomados de decisões pontuais, pessoais e pequenas. E sempre tem um caminho certo. Exato. E esse caminho já foi desenhado por Deus para a gente estrelhar ele. Amém. A gente podia terminar por aqui, mas tem uma parte que é muito importante. Eu também pensei isso quando eu estava lendo. Mas pode terminar então aí com a parte importante, Carol. O bando volta, né? Para sei lá onde que eles estão indo, fim das contas. E aparece um serzinho aí. Um lampeiro, né? O Kips. Uhum. E só para encurtar o que acontece, o Riobaldo começa a conversar com esse Kips e ele descobre. Eu queria ser muito poética, mas eu vou ser bem tranquila. Infelizmente, o Riobaldo não está ganhando a fama que ele quer ganhar. Ou que ele já achava que ele tinha. E é aquilo que a gente falou um pouquinho mais atrás, né? Que às vezes a gente acha que a gente está abafando e que, nossa, fulano e ciclano me conhecem, eu estou ficando conhecido. Mas esse Kips já conhecia o Riobaldo do tempo que ele era o Riobaldo Tatarana. Tanto que ele chega no bando e ele fala, E aí, Riobaldo Tatarana? Como é que você está, meu amigo? E o Riobaldo fica louco da vida. Eu não sou mais Riobaldo Tatarana. Eu sou uro do branco. E aí a gente descobre que vai ter que ter uma guerra aí, uma briga feia, para que o Riobaldo ganhe a notoriedade e o medo das pessoas que ele tanto deseja. E assim, eu fiquei triste, porque depois dessa parte que a gente tinha lido, que foi o devaneio dele, que foi uma coisa tão bonita, a gente descobre que, na verdade, ele quer o que a maioria dos homens busca aqui na Terra, né? Que é a fama, o reconhecimento do homem, né? E não de Deus. E é isso. Para voltar a um nadinha também, já que a gente não encerrou ali, tem um trechinho que eu queria ver aqui. Ele está falando com o doutor já velho, né? Isso. Ele fala assim. Mas minha alma tem de ser de Deus. Naquela discussão de que, ah, eu posso vender a alma, não posso. Existe o demo, existe a chance de se vender a alma, esse tipo de coisa. Ele fala assim. Lembrando que aqui ele está já velho, já pensando no passado. Mas minha alma tem de ser de Deus. Se não, como é que ela podia ser minha? O Senhor reza comigo. A qualquer oração. Olha, tudo que não é oração é maluqueira. Então, não sei se vendi? Digo ao Senhor. Meu medo é esse. Todos não vendem? Digo ao Senhor. O diabo não existe. Não há. E a ele eu vendi a alma. Meu medo é esse. A quem vendi? Meu medo é este, meu Senhor. Então, a alma a gente vende. Só. É sem nenhum comprador. Isso me pegou demais, Carol. Porque a gente fica, principalmente nós cristãos, né? A gente fica pensando, não, eu nunca vou vender a minha alma ao diabo. Porque a gente fica achando absurdo a reação dele e tal. Mas a conclusão que o Riobaldo tem aqui é que o vender a alma, eu não preciso ter o demo para vender. O vender a alma é simplesmente eu tomar as minhas ações erradas na vida. É simplesmente eu abrir exceções por circunstâncias ou por alguma situação que eu vá me dar bem. E eu não preciso envolver o demo nisso para que a alma, de fato, seja vendida. Isso me pegou muito, muito forte. Mostrando que nós cristãos aqui, nós não temos medo de vender a alma ao diabo. Mas a gente tem que ter todo dia medo de vender a nossa alma. Por qualquer situação que seja. É isso. Verdade. Bom, pessoal, até amanhã. Até amanhã foi mal pela bad aí. Mas é importante a gente pensar na vida dessas coisas um pouco. Com certeza. E olha só que legal, né? Não é um livro cristão, né? É. Mas é um livro que fala um pouco sobre religião, né? Ou essa religiosidade. Não. É isso. Então, até amanhã. Boa segunda-feira para todos vocês. É isso aí. É isso aí.